Durante o arco de Grid Island, Biscuit diz a Gon e Kirua sobre algo muito interessante que o então presidente Isaac Netero na época havia dito pra ela. Sobre os 5 melhores usuários de Nenem de todo o mundo dos caçadores. E isso abriu dúvidas, teorias e discussões. Temos uma gama de usuários poderosos já apresentados na série. Então quais seriam os 5 mais poderosos segundo o próprio Netero? Quer saber? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje trazendo aí a lista de Netero, os 5 mais habilidosos usuários de Nenem. A Aura, o poder incrível criado por Togashi dentro de Hunter e Hunter. Quais serão eles? Você já tem sua lista na cabeça? Essa lista aqui vai te surpreender, eu tenho certeza galera. Antes de eu falar, aproveita pra se inscrever se você ainda não se inscreveu. Se você já é inscritão, manda um grátis aí, deixa um like pra dar uma força. E agora sim, vamos descobrir quais são os 5 mais habilidosos usuários de Nenem de Hunter e Hunter. Netero era misterioso e até certo ponto manipulador quanto a eventos e decisões. Mas quando o Biscuit disse sobre os 5 mais habilidosos usuários de Nenem, eu acredito que ele falou sim a verdade nesse ponto. No arco das formigas quimera, Netero afirmou que agora havia pessoas muito mais fortes do que ele, que não vive mais o seu auge devido a sua idade. E naquele ponto, ele chegou até mesmo a afirmar que se encontrava no mesmo nível de Morel e Knove. Embora Morel o considere incomparável a qualquer um da associação de caçadores, Knove reconheceu que ele ainda estava muito acima dos dois. Netero afirmou que seu tempo no topo já havia passado. Mas mesmo assim, eu também vou junto com os dois caçadores nesta questão de poder quanto a Netero. Isaac Netero era insano e essa declaração foi apenas mais uma de suas diversões. Mesmo assim, seu poder havia diminuído bastante em muito quando comparado com o seu auge. Por esse motivo, eu queria deixar aqui uma observação que na sua citação sobre os maiores usuários de Nen da atualidade, o próprio Netero pode fazer parte desta lista ou talvez não. Eu vou considerar uma lista onde ele não se colocou nela e sim algo mais atual, de pessoas que ele achava serem bastante habilidosos e poderosas por sua análise. Mas fica a menção honrosa aqui para o maior usuário de todos. E além dos cinco, eu farei outras menções honrosas aqui no vídeo que eu vou deixar para o final dele para falar sobre alguns dos monstros que Netero pode ter se referido. Então assiste esse vídeo até o final porque só vai aparecer poderosas aqui nele. Bom, o primeiro da lista de Netero eu coloco Botobai Gigante. Um hunter de três estrelas que atualmente faz parte da equipe de defesa, criada em preparação para a viagem ao continente negro. Ele era extremamente fiel ao próprio Isaac Netero. Botobai é dito na série por ser o mais velho dos zodíacos e o mais próximo do presidente Netero em nome e habilidades. Isto por si só o coloca em um patamar bem diferente dos demais. Ele atua atualmente como um juiz de nível 3 lá no barco da baleia e lembre-se que de acordo com K9, Netero estava exagerando e não seria a primeira vez quando disse estar no mesmo nível deles. E é bem provável que ele ainda fosse um dos usuários mais fortes de Nenem. Então Botobai estar perto dele em termos de habilidade, mesmo que atuais de Netero, é algo bastante notável. O segundo da lista de Netero eu coloco Pariston. Exatamente. As habilidades de Pariston ainda não foram reveladas, são completo mistério, mas tendo sido escolhido como parte dos zodíacos e mesmo vice-presidente da associação Hunter e sendo também um hunter de três estrelas, é impossível não desconfiar de Pariston. Além de se juntar também a caçada agora para o continente negro. Ele certamente deve ser um usuário bem capaz e provavelmente um usuário de Nen muito poderoso. E apesar dele muitas vezes comentar sobre o quão fraco ele realmente é, ele tem extrema confiança, o suficiente em sua força para, por exemplo, ameaçar secretamente Shedon, a atual presidente Hunter. Em um diálogo com o Jin, o Hunter acabou especulando que queria tornar a área ainda preenchida com formigas quimera, nada mais nada menos que o seu próprio playground. E na opinião de Jin, ele não é o mais poderoso, pelo menos em termos de força física. Embora Pariston tenha comentado sobre como o Jin estava menosprezando e subestimando ele, faz todo o sentido. O seu animal, quando fazia parte do zodíaco, era o rato. E o rato no zodíaco chinês, ao qual os membros são inspirados, é colocado como definitivamente alguém com uma personalidade exterior, certamente atraente, mas sob a superfície frequentemente que reside um caráter astucioso e bem oportunista. O nível de genialidade de Pariston é indiscutivelmente acima de qualquer outro personagem de Hunter e Hunter. Sem dúvidas, um dos personagens mais inteligentes de toda a série, e podemos colocar também o fato de ele ser vice-presidente na época que Netero ainda atuava. Mostra o quão longe ele pode ir, mas ainda quando vemos que ele basicamente acaba abdicando da posição de presidente por interesses próprios. Jin disse que ele não era tão poderoso, e Jin certamente sabe ler a força dos outros. Pariston também disse que era fraco quando comparado com todos os outros zodíacos. Mas quem acredita? Estamos falando de um rato. E um rato é um mestre em esconder as coisas. A terceira posição de Netero, eu coloco o próprio Beyond Netero. A personalidade de Beyond causou muito choque a todos os zodíacos, porque ele é praticamente idêntico ao seu pai. Ele é muito autoconfiante e chega até mesmo a ser capaz de conquistar os corações das pessoas com o seu carisma. Beyond é como Isaac Netero, porém corrompido. A existência de Beyond era um segredo completo conhecido por muitos poucos dentro da associação Hunter. Ao ponto de até mesmo os zodíacos estarem completamente no escuro sobre informações desse personagem. O fato de Netero esconder sobre o seu próprio filho mostra o quão perigoso esse personagem pode ser. Aproximadamente 50 anos atrás, Beyond foi contratado pelo V5 como uma figura principal para todos os assuntos relacionados às suas expedições secretas que ocorreram em direção ao continente negro. Beyond, ignorando o aviso do seu pai, acabou liderando um grupo de caçadores em uma expedição para procurar a usina alquímica chamada Metallion. Seguindo uma rota anteriormente inexplorada e desconhecida, Beyond e sua equipe conseguiram por fim recuperar esta planta. Mas no caminho de volta eles acabaram se perdendo e a doença de Zobai acabou dizimando completamente o grupo, deixando apenas seis sobreviventes, incluindo até mesmo aquele caçador imortal por conta da doença de Zobai. A expedição terminou um completo fracasso por conta da morte da planta. Bom, o fato dele ter ido muito novo ao continente negro e saído vivo de lá mostra o quão forte ele era na época e o quão poderoso ele deve estar agora que o seu pai veio a morrer. Pois Beyond esperou nada mais a menos que 50 anos se preparando para por fim voltar ao continente negro. Ele tem uma aura bastante intimidadora sobre ele, o suficiente para fazer Shidon se tornar muito cautelosa quando está em sua presença. Ele é filho do humano mais forte que já vimos em toda a série. Sobreviveu ao continente negro. É impossível não colocar o próprio Beyond Netero na lista criada pelo seu pai. Na quarta posição não tem como eu coloco o único que é confirmado pelo próprio Netero dentro das páginas do mangá como um dos melhores usuários de Enem. Jim Freaks. Durante o seu tempo como zodíaco, a autoridade de Jim era completa na associação Hunter. Era apenas inferior do próprio presidente e a do vice-presidente. E mesmo depois de deixar o grupo durante muito tempo, ele ainda tinha acesso a todos os benefícios concedidos por seu status de caçador. Ele é tão poderoso que nenhuma informação sobre ele está disponível na rede. E além de ser famoso por seu poder, Jim é conhecido pelo número de missões difíceis que ele já veio a completar para a associação dos caçadores, bem como a sua capacidade incrível de desaparecer sem deixar qualquer rastro ao ponto de que nem mesmo os zodíacos podem encontrá-lo ou ter informações vitais sobre ele. Aliás, informações vitais ele tem muitas sobre o continente negro. Alguém que derrotou Hazor, que era um usuário incrível e muito poderoso, tem que estar nesta lista. A maioria dos golpes que Jim usou são do tipo de emissor. Ele basicamente é a personificação completa de Yusuke Urameshi, de Yu Yu Hakusho, outra obra de sucesso de Togashi. Dentro do mundo de Hunter x Hunter, ele é Yusuke Urameshi. É um gênio em batalha. Replicou, por exemplo, o soco remoto de Leório com a facilidade extrema. Mas a maestria do seu poder podemos ver quando, por exemplo, ele utiliza o ultrassom. Ao usar as mãos para examinar algo, Jim pode liberar em pequenas quantidades a sua aura, impulsos, direcionando todo em torno de uma área como se fosse um ultrassom para detectar outros organismos dentro dele ou potencialmente anormalidades que existem, quem sabe até mesmo no corpo humano. Jim elogiou bastante esta técnica porque é difícil de comparar ela com o em regular. Ele criou essa habilidade depois de simplesmente analisar o soco remoto de Leório. Ou seja, ele cria técnicas com uma facilidade sobre-humana. Outro vislumbre muito interessante de sua maestria são as suas Phasing Bullets. Ao colocar as mãos sobre qualquer superfície, Jim pode disparar um projétil de aura de cada mão que viaja rapidamente através de qualquer obstáculo sem danificá-lo, atingindo o que quer que esteja do outro lado. Estas balas tinham poder suficiente para eliminar dois inimigos que foram pegos desavisados. No entanto, Jim insinuou que ele pode atirar projéteis ainda mais poderosos. Sim, se você se lembrou do Leigan, é disso que estamos falando. Não à toa merece estar nesta lista devido a controlar a sua aura em um nível que beira o cirúrgico. E na quinta posição, pra fechar tudo aqui, eu pensei bastante sobre quem Netero colocaria em sua lista dos 5 melhores usuários. E definitivamente não acho que ele deixaria esse personagem de fora. Don Freaks, exatamente. Netero esteve no continente negro por duas vezes. Ficou chocado com o nível de ameaça do lugar. O quão chocado Isaac Netero ficaria sabendo de um humano que vive por 300 anos naquele lugar. Não é tão difícil eles terem se encontrado em algum ponto. Há mais de 300 anos, Don Freaks viajou para o continente negro. E lá ele escreveu um diário de viajante composto basicamente por dois volumes. O leste e o oeste. Enquanto a edição leste está nas mãos da V5, a edição oeste ainda não foi encontrada ou localizada. Tudo isso de acordo com o Jim, porque Don ainda está vivo e trabalhando para escrever a segunda parte do diário de um explorador. E definitivamente um explorador que viveu por tanto tempo naquele lugar onde temos monstros com níveis de ameaça de A para mais. E quem sabe até mesmo os desconhecidos níveis de ameaça de Rank S é um monstro por si só. Se Jim Freaks é considerado o Yusuke Urameshi de Hunter e Hunter. Considere Don Freaks como Raizen. Um dos seres mais poderosos de toda a série de Yu Yu Hakusho. Por fim esta é a lista de Netero. Porém quero deixar alguns pontos aqui interessantes para vocês. Dentro dos 5 aqui podemos ter diversos personagens. Quem sabe alguns que ainda nem apareceram na série como talvez algum remanescente do esquadrão Pure Paladin. Ou o grupo Seirin que era uma equipe de caçadores versáteis. As quais o falecido presidente Isaac Netero acabou pertencendo também. Todos os membros desse grupo eram tão habilidosos que hoje em dia são considerados por outros caçadores como lendários. Não se sabe se eles tiveram algum benefício específico além do prestígio ou não. O grupo foi completamente dissolvido em circunstâncias ainda desconhecidas e muito misteriosas. Temos Lini Horsedrove que está bem velha possivelmente perdeu muito de sua força. Temos também Zig Zold que é um completo mistério. E sim eu posso ver facilmente Zig dentro desta lista por ter ido junto com Netero ao continente negro. Porém, porém, não sabemos a sua real idade e o quanto isso pode ter influenciado dentro do quesito de poder e habilidade. E o mesmo pode ser dito de Marra Zold que ao qual uma das lendas que ouvimos sobre Netero é dele ter sobrevivido a uma luta contra Marra. Porém a idade também bateu forte em Marra Zold. Temos Silva Zold que mas acabou sendo admitindo ali que ele era bem inferior ao próprio Zeno. E Zeno naquele discurso sobre Netero diz que ele não estava em seu nível. Curoro, bom, Curoro é muito interessante mas sabemos que a classificação de todas as aranhas é de Rank A. Ou seja, com toda a trupe temos esse nível de ameaça. E Netero provavelmente acompanhava os movimentos de Curoro mas não sabia das extensões do seu poder. Que aliás são completo mistério ainda. Além disso temos Golfreaks e o próprio Kiloa Zold que é um gênio que tem potencial dos dois se tornarem tão fortes quanto o próprio Netero. Ou quem sabe superarem né? Como é repetido na história os dois tem um imenso potencial. E se continuarem crescendo nesta velocidade em que eles estão atuando dentro da série. Eles serão obviamente poderosos quem sabe superando o humano mais forte que já pisou na terra. E você galera, qual vocês acham que são os cinco mais fortes e habilidosos usuários de Nen que Netero citou? Algum personagem que ainda não apareceu? Zigsold que pode entrar nessa lista? Será que ele também está lá no continente negro esperando com o Don Frinks? Qual os mistérios de Hunter x Hunter quando tem capítulo? Fala a verdade galera. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou deixa um like, compartilha. Chama os amigos aqui para o canal porque é de vocês. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui. Fui.